A Adria sofreu um acidente de moto aos 22 anos. Como consequência, ficou com sequela nas pernas. Foi tudo muito difícil para ela, até que encontrou o vôlei sentado. Daí para frente, muitas alegrias e conquistas. Socialização, reconhecimento, ser exemplo para outras pessoas também que estão iniciando agora ou teve algum acidente, está sem rumo. Eu acho que o esporte é isso, é uma abertura para quem está começando agora, depois de um acidente. Começou na equipe de Aparecida de Goiânia, mas não demorou muito para fazer parte da seleção brasileira. Foi através de um convite do meu treinador, devido a minha altura, chamou a atenção. A Adria é uma das atletas que participam em Anápolis da etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Feminino. Em três dias de competição, os jogos aqui no Ginásio Internacional Newton de Faria contaram com 80 atletas de Goiás, São Paulo, Alagoas e Amazonas. A capitã do time teve que amputar uma das pernas por causa de um tumor. Ela já praticava esportes. Hoje encontrou um novo sentido nisso. E quero seguir a vida, achei que tivesse parado, mas ela só continua e é a vida que segue. E é uma satisfação, uma alegria muito grande de poder estar aqui hoje, curtindo essa experiência. De cara, as meninas do Amazonas pegaram uma pedreira. O time do SESI São Paulo. Base da seleção brasileira, medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Equipe que conta, inclusive, com a Gisele, premiada como a melhor levantadora do mundo naquela competição. O vôlei é uma paixão da minha vida. Eu não me vejo fora do vôleibol, eu sofro quando eu não jogo. Fiz uma cirurgia recentemente no ombro e foi bem difícil ficar fora das quadras. E por falar em seleção, o desafio das brasileiras agora é se classificar para as Paralimpíadas de 2020, no Japão. O técnico da seleção é também o técnico do ADAP, de Aparecida de Goiânia. A classificação vai ser agora, no mês de agosto, em Lima, no Peru, nos Jogos Parapanamericanos, onde toda a América vai estar lá. E tem apenas uma vaga para essa competição. Então o Brasil precisa ir bem. Temos aí confrontos diretos com o Canadá e os Estados Unidos, mas estamos treinando e trabalhando forte para garantir essa vaga. A intenção é formar uma equipe de vôlei sentado também aqui em Anápolis. É um esporte muito bonito de se ver, que é um esporte de superação, de atletas com deficiência no membro inferior. Então a gente teve a oportunidade, fez um contato com a Secretaria de Esportes de Anápolis, o projeto do Dante, o vôlei, que surgiu aqui em Anápolis. E trouxemos esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro para Anápolis. Então a gente teve um contato com a Secretaria de Esportes de Anápolis.